E estreando a Páscoa artesanal do Kitchen for Dummies, a Sweet Cupcakes Brasil. E vou mostrar as delicinhas que tem aqui dentro. Gente, olha essas embalagens, que fofurinha. E essa opção infantil aqui, que é o coelhinho, olha que fofura. E uma cartinha super fofa, olha gente. Nem fica feliz dizendo, mãe, eu tô na Globo. Eu fico feliz com mãe, eu tô no Kitchen for Dummies. Nem fiquei me achando agora, né gente. Agora eu vou apresentar os ovos dela. Aliás, ela é formada em gastronomia e pós-graduada em eventos. Então eu vou mostrar os ovinhos dela e vou falar os sabores que eles são, né. Então começando por essa opção infantil aqui, que é coelho sentado. Ele é recheado de bolo de cenoura com brigadeiro meio amargo. Ai, que delícia. Inclusive também vai ter esse sabor de ovo de colher. Então quem curte esse sabor, já fique sabendo. E olha essas lindezas aqui, ó. Esse é o ovo bombom de morango, já tô de olho nele. Ele tem o recheio de ganache branco e geléia artesanal de morango. Nossa, minha cara, né. Casca de chocolate ao leite, granulado branco e morango banhado no chocolate ao leite. E aqui a gente tem o ovo de kinder, que é casca ao leite recheada de ganache branca com essência de baunilha. Ganache ao leite, kinder barrinha na decoração, kinder bueno, nutella e granulado branco e ao leite. E aqui a gente tem o de óleo. Casca de chocolate branco com gotas de óleo recheado com ganache branca com gotas de óleo. Nutella e mini óleo pra decorar. Olha que lindo, gente. Deixa eu mostrar essa casca de óleo direitinho. Olha só, meu Deus. Vou começar por esse daqui. De bombom de morango, né. Porque tem geléia, eu amo geléia. Olha essa geléia, gente. Socorro. Gente, olha que lindo. Meu Deus do céu. Tô babando aqui. Quem acompanha o Cristinho Ferdão e sabe que eu tenho uma campanha pra ovo de colher. Que é eu mordo ovo de colher. E vamos fazer isso agora. Porque aí a gente sente todas as camadas dele. Então, gente, experimentem o ovo de colher assim, ó. Experimentem aqui, gente. Eu adoro a combinação de geléia com algum creme, né. No caso aqui é a ganache, que ficou bem legal o contraste. A geléia de morango, ela tá bem docinha, tá bem gostosa. E aqui o chocolate também tá bom. O conjunto da obra ficou muito gostoso. Essa daqui é a opção infantil. Olha que coisa linda, gente. Eu adorei essa combinação de cores. E vai dar muita dó de cortar pra comer o coelhinho sentadinho. Ó, gente. Dei uma desconstruída aqui pra vocês verem como vem por dentro, ó. O bolo tá mais escondidinho aqui, ó. Até cavuquei aqui pra vocês verem. E agora eu vou experimentar. Gente, que delícia. Hum! Nossa, tá bem gostoso. Hum! Gente! Essa é outra combinação que eu amo, né. De bolo de cenoura com brigadeiro. O brigadeiro tá gostoso. E assim, ele é ovo infantil, né. E ele tem brigadeiro meio amargo. Mas não se preocupe, é que a criança vai gostar. Não é assim, amargo, amargo, sabe. É docinho na medida certa. Então a criançada vai gostar. O chocolate vem em volta. Também é bem gostoso. E com bolo de cenoura, gente. Fica muito legal. Você dá uma mordida assim. Sente todas as camadas. Eu acho muito legal. Olha esse aqui, gente. Recheio sem miserê. Casquinha branca com gotas de óleo. Recheado com ganache branco com gotas de óleo. Vamos lá provar. Hum! Hum! Gente! Esse aqui tá muito gostoso, assim. Eu achei que foi muito legal a ganache misturada com óleo. Geralmente, quando eu experimento recheio de óleo, é com brigadeiro de óleo. Mas aqui com a ganache tá muito gostosa. A textura também ficou bem legal. Tem vários pedacinhos de óleo espalhados. E combina muito com a casca aqui de Cookies and Cream, né? Que vem uns pedacinhos de óleo na casca de chocolate branco, que também tá bem gostosa. Então, assim, amei esse aqui. Um alertinha à formiga, porque é bem doce. Que chocolate branco já é naturalmente mais doce, né? E ainda vem bastante recheio. Mas se você for formiguinha, se joga. Por isso que acabou? Não! Ainda tem esse de Kinder aqui pra experimentar. Então, vamos lá. Olha que lindo, gente. Recheio sem miseria. E vamos lá pra última das experimentações de hoje. Ó, já tô com a boca cheia de chocolate. Vamos lá. Hum! Hum! Gente! Amei esse aqui. Ficou com o quê de sobremesa gelada, sabe? Assim, com os ganaches. Adorei combinação de ganaches aqui. E tem uns pedacinhos de Kinder dentro. E ainda tem um Kinder bueno por cima. Muito gostoso. E, meus, tem que morder. Eu esqueci até de falar de novo. Eu mordo o ovo de colher. Tem que morder o ovo de colher, gente. Pra você sentir todas as camadas, assim. Você pegar a camada dos ganaches e os pedacinhos de chocolate. E o chocolate da casca. Nossa, fica muito bom. A textura também, ó, gente. Dá pra ver aqui a textura extremamente cremosa. Eu acho que essa textura é a perfeita pra ovos de Páscoa. Ficou maravilhoso. E já segue lá o Instagram da Carol pra ver o que ela vai trazer a mais também. Vai ter outros recheios. Tem trio de mini ovos. E os ovos e o coelho são artesanais. Ela usa tudo artesanal. Ela não usa casca nem recheio pronto. Tudo é ela que faz. E, gente, tá uma delícia.